Como vocês já viram, né? Eu acredito, eu sei que tem pessoas novas chegando, gente, aqui é meu quarto. Começa daqui, né? Aqui tem um corredorzinho pra entrar. Aí aqui, ó, fica assim a minha cama. Não tenho cabeceira, né? Por enquanto. Tava cheio de roupa, eu acabei tirando, né? Guardando as roupas. E tá assim, tá bem sujo, tá, gente? Tá bem sujinho, é porque muitas pessoas pensam que não tá sujo, mas tá sujo sim. Tem cabelo, poeira. Aí aqui fica a minha mesinha, né? Essa mesinha de canto. Ela fica aqui. E aqui fica a minha cama, né? Cama box, casal. É bem grande ela, bem alta. Aqui fica a minha janela com a cortina. E deixa eu vir pra cá. E pra esse lado aqui fica meu guarda-roupa, casal também. É um quarto, é um quarto médio, né? Não é quarto grande não, né? Considero quarto grande não. Aí o espaço que eu tenho é esse. E agora eu vou estar tirando a cama do lugar e limpando. Gente, tá muito sujo. Faz tempo que eu não tiro. Né? Aí eu vou dar uma boa faxinada. E as paredes, olha, gente, como é que está. Aí eu vou passar também a vassoura pra tirar. Isso aí, é... Quando chove, né? Aí lá fora. Aí termina, né? Ficando assim, tipo filtração, né? E foi pintada faz um ano, foi pintada. Mas... Fazer o quê, né? Acontece isso. Aí eu vou estar faxinando agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 E aí E aí